Preparam suas casas Entre nós É festa, é alegria Nosso amigo Jesus vai chegar Com palmas e com as vozes Nosso amigo Jesus vai chegar Preparem suas casas Preparem suas vidas O bebê já vai chegar A estrela vai mostrando Os sinos anunciando Nosso amigo Jesus Entre nós É festa, é alegria Nosso amigo Jesus vai chegar Com palmas e com as vozes Nosso amigo Jesus vai chegar Preparem suas casas Preparem suas vidas O bebê já vai chegar A estrela vai mostrando A estrela vai mostrando O sinos anunciando Nosso amigo Jesus Entre nós É festa, é alegria Nosso amigo Jesus vai chegar Com palmas e com as vozes Nosso amigo Jesus vai chegar A estrela vai mostrando A estrela vai mostrando A estrela vai mostrando O que é feliz Que é feliz Obrigado.